Fala, galera! Tales Gomes por aqui. No episódio de hoje, eu separei pra você um bate-papo que tive com o Lucas, CEO aqui do G4 Educação, sobre produtividade e alta performance. Essa conversa faz parte de um curso gratuito que disponibilizamos sobre o assunto. Então, se você quiser o material completo, é só entrar em g4educação.com barra curso. O link pra você acessar vai estar disponível na descrição desse episódio. Não perca essa chance! Você só vai conseguir se inscrever no curso até o dia 28 de agosto. Agora, aproveite a nossa conversa. Seja muito bem-vindo ao G4 Produtividade e Alta Performance. Eu sou o Lucas Riedo, CEO do G4, e vou ser o mediador das discussões aqui com o nosso fundador e chairman Tales Gomes. E a gente vai falar sobre os segredos da produtividade e da alta performance dos grandes líderes. E o que a gente vai falar aqui hoje são as coisas que o Tales, que eu, que o Volpi, o nosso médico, aplicamos no nosso dia-a-dia e coisas que a gente vem testando ao longo dos últimos 10, 15 anos pra sermos mais produtivos, pra conseguir entregar o máximo que a gente pode, pra conseguir trabalhar o máximo que a gente pode. Tales, seja muito bem-vindo! Obrigado, cara. Pra mim, cara, é um grande prazer estar junto com você aqui gravando isso. Falar um pouco do nosso dia-a-dia, né? Como que a gente faz pra produzir melhor. E nossos alunos aí do G4 não só deveriam, como poderiam se desenvolver muito mais com o que a gente usa no dia-a-dia. Aliado à ciência que o Volpi, o nosso médico, vai trazer, eu tenho certeza que a gente vai criar uma base pra que eles utilizem ainda melhor as ferramentas que a gente entrega aqui através do G4. Tales, como que você consegue fazer a quantidade de coisas que você faz em um dia, desde esporte, entregar as coisas em G4, em CINGU, os conselhos de administração que você tem, em menos tempo? Como que você faz pra ganhar tempo em tudo aquilo que você precisa fazer? Acho que o mais importante aqui, Lucas, é organização. Então, organização e disciplina, pra ser sincero, né? Porque é muito fácil você acordar num dia que você não tá tão bem. Afinal de contas, nosso corpo, cara, nada mais é do que uma bolha de reações químicas. Tem dia que a gente tá melhor, tem dia que a gente não tá, tem dia que a gente tá mais motivado, tem dia que a gente tá menos. Agora, quando você tem disciplina, você fala assim, cara, eu vou cumprir na minha agenda, isso fica fácil porque eu não fico negociando comigo mesmo. Tipo, eu não acordo lá, cinco e poucas vezes, e falo, ah, será que eu vou levantar? Eu acordo, eu vou tomar meu banho e vou ler, bro. Não tem conversa, entendeu? Eu não negocio comigo. Então, isso ajuda eu não ter que racionalizar em cima das coisas que eu tenho que fazer. Eu começo meu dia, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Então, a disciplina ajuda pra caramba nesse ponto. Outra coisa é eu conseguir priorizar aquilo que eu deveria gastar a minha energia. Então, o fato de ter vocês, o fato de ter as pessoas que trabalham comigo, me ajuda a gastar tempo só com aquilo, de fato, que é irreversível, né? Que é aquilo que eu realmente preciso fazer. Eu preciso participar diretamente da discussão. Então, me permite a usar melhor o meu tempo. Por consequência, não é que eu tenho um monte de coisas pra fazer durante o dia. Eu tenho algumas poucas coisas que são extremamente importantes, então que eu consigo realmente gastar energia naquelas poucas coisas que eu preciso fazer. E a maioria do meu tempo, eu sei que o pessoal acaba me acompanhando mais pelo Instagram, então o Instagram é um pequeno corte que eu quero mostrar da minha vida, né? Mas a maioria do meu tempo é coisa chata, velho. É ficar lendo, é ficar conversando com vocês, assunto chato, sabe? Então, na hora que eu vou agir mesmo, que eu vou fazer alguma coisa, é um momento que eu me preparei pra isso durante um tempo, eu fiquei afiando o machado durante um tempo, então eu chego ali e faço mais rápido aquilo que eu tenho que fazer. Eu não perco tanto tempo naquelas coisas que eu tenho que fazer. Se eu tenho uma organização, se eu tenho disciplina e se eu tenho preparação, eu consigo executar rápido as coisas que eu tenho que fazer. Uma outra coisa que é super importante que eu sempre faço é a minha listinha, de manhã. Cara, o que eu tenho hoje? Três, quatro, cinco coisas que são importantes pra eu poder fazer isso. Hoje tem dia que é uma coisa, né? Tem uma coisa muito importante que eu preciso fazer. Mas pra eu fazer essa uma coisa muito importante, às vezes eu tenho que falar com quatro, cinco pessoas e eu tenho que conseguir falar com essas pessoas que têm agenda complexa também. Então, pô, é um negócio que vai me tomar um dia inteiro. Se eu sei que isso vai ser super complexo, eu não vou colocar um monte de outras coisas ali. Agora, se a gente não acorda de manhã sabendo exatamente o que eu tenho que fazer e o que eu vou descobrir durante o dia, aí com certeza eu vou postergar, com certeza eu vou me perder nas conversas de WhatsApp. E essa é uma outra habilidade que, puta, não quero me aprofundar aqui agora, porque eu imagino que a gente vai falar mais pra frente, mas que é super importante, né? Eu saber dizer não. O segredo da produtividade é saber dizer não. Porque boas propostas surgem o tempo inteiro. Então, volta e meia vem banker, vem, puta, outros amigos empreendedores e fala assim, pô, podemos tomar um café, podemos te apresentar o fulano de tal, que é uma pessoa super legal que eu adoraria conhecer. Mas eu tenho que fazer uma escolha. Se eu conhecer essa pessoa, quer dizer que eu vou ter que separar duas horas da minha agenda pra conhecer essa pessoa. Depois é mais uma pessoa que eu vou ter ali no meu contato, que eu vou ter que manter contato. Então, muitas vezes eu abdico de conhecer outras pessoas que eu gostaria de conhecer, porque nesse momento eu não tenho tempo pra isso. Então, eu tenho que ter um laser focus naquele negócio que eu me propus a fazer. Então, saber dizer não, escolher as suas batalhas também é super importante pra produtividade. Eu acho que um ponto que você trouxe aí de saber escolher o que você vai executar no dia a dia, existe várias técnicas, várias teorias sobre esse assunto. E uma que eu gosto bastante é o Getting Things Done. Inclusive, é um livro super legal, recomendo que vocês leiam. Mas a gente vai ter uma aula depois desse módulo aqui, onde eu vou mostrar exatamente como que a gente faz, usando o Notion que a gente usa aqui no G4, o sisteminha que a gente criou adaptado do Getting Things Done, pra que você aplique aí no seu dia a dia e consiga cada vez mais priorizar aquilo que é importante pra você e pro seu negócio, consequentemente. Talvez, uma das coisas que você me ensinou nos últimos tempos aí foi sobre a técnica da remoção, de você tirar ali o máximo de coisas possível da sua agenda pra ficar no que é importante, que vem no encontro que você acabou de falar ali. Como que funciona essa técnica? Como que você faz ela no dia a dia mesmo? É um racional, Lucas. O que eu penso é o seguinte, o que só eu consigo fazer e que eu não consigo pagar outra pessoa melhor do que eu pra fazer? São essas coisas que eu faço. É óbvio que quando você tá no início da sua jornada, cara, você não consegue pagar pessoas melhores do que você pra poder fazer as coisas que você tem que fazer. Então você acaba fazendo quase que tudo, né? Ou bastante coisa. O que é ruim, né? Afinal de contas, é matemático. Digamos que eu tenha, sei lá, 10, 12, 14 horas de produtividade num dia, né? Se eu tenho uma coisa só pra fazer, eu tenho mais tempo pra aplicar naquela coisa e por consequência eu vou fazer aquilo melhor, né? Agora, no início da jornada, isso não é possível. No meu momento de vida, a gente consegue pagar pessoas melhores do que eu, como você, pra poder fazer coisas que, em tese, só eu consigo fazer, pra eu me focar naquilo que realmente só eu consigo fazer. Que demanda tempo, que demanda relacionamento, que demanda experiência. Então eu acabo removendo aquelas coisas que são compráveis, ou seja, que eu consigo pagar alguém pra fazer, e só deixo aquilo que eu não consigo pagar ninguém pra fazer. Ou as pessoas que conseguiriam fazer o que eu faço são muito caras pra eu pagar, ou só eu consigo fazer aquele negócio mesmo por N razões. Então são essas coisas que eu mantenho na minha agenda. Eu acho que isso é super difícil, principalmente pras pessoas mais antigas. Eu trago aqui o exemplo do meu pai, que meu pai adora lavar carro. E eu sempre trago pra ele, cara, não faz o mínimo sentido você gastar duas horas do seu dia em uma coisa que você poderia pagar 40 reais, 30 reais pra alguém lavar o carro. E aí você começa a explorar mais isso, né? Uma empregada doméstica, alguém pra lavar roupa, essas coisas que a gente às vezes acaba começando a fazer e entra exatamente nessa técnica de, putz, pra mim hoje duas horas vale muito mais do que 30, 40 reais pra lavar o carro. Então eu vou sempre pensar em o que eu posso terceirizar, o que eu posso deixar de fazer. E nem sempre só pra fazer outras coisas. Talvez eu não tenha nada pra fazer no sábado, no domingo, mas eu prefiro usar aquelas duas horas pra assistir um filme, pra descansar, pra ficar olhando pro teto, pra ficar batendo papo no WhatsApp. Porque são momentos que vão me trazer mais produtividade pra eu trabalhar de fato na semana seguinte, nos meses seguintes, nos dias seguintes, né? Definitivamente. Inclusive, se a gente fosse falar de gestão patrimonial, né? As pessoas não sabem... A gente sai da escola sabendo trigonometria, mas não sabe fazer o básico que é gestão patrimonial, por exemplo, né? Então eu saber, cara, o que eu tenho de ativo, quais são as depreciações dos meus ativos ou apreciações desse ativo. Então uma conta legal pra gente fazer é quanto que eu tenho de criação de valor por ano. Então eu coloco as ações das minhas companhias, mais as granas que eu faço ali de prolabore, mais consultoria, mais às vezes conselhos, essas coisas, e aí eu somo um total no ano. Pô, no ano de 2022, quanto que eu criei de valor? Ah, criei tanto de valor. Eu divido isso pelas minhas horas. Cara, isso aí tem o meu valor de hora. Então, pô, cada hora minha vale tanto. Quando você coloca em perspectiva o quanto que vale a tua hora, fica mais fácil fazer essas escolhas. Que aí, cara, a gente colocou em um valor monetário e falava, ah, digamos que a minha hora é, sei lá, 10 mil reais. Eu falo, pô, 10 mil reais custa a minha aula. Eu vou lavar esse carro? Pô, 10 mil reais tá caro pra caramba. Eu vou pagar 100 reais, né, pra lavar. Então você começa a fazer escolhas. Mas aí tem um outro ponto que é um fator emocional. De repente pro teu pai lavar a carro é aquele momento que ele tem ali, pô, pra espairecer. Tem uma parada psicológica por trás ali que a gente não sabe. Mas se for puramente lógico, essa conta de o quanto que você gerou de valor no ano anterior, divide pelas horas, você vai ter um valor da tua hora. Vai ficar mais fácil fazer essas escolhas. Você tocou num fator super importante que é o emocional, né? Se você começar a metrificar tudo, você vai ficar só trabalhando sem fazer absolutamente nada. A gente sabe que isso não é saudável ao longo prazo. Pode ser ali por um mês, dois meses, três meses. Mas o componente emocional de fazer as coisas porque você gosta é extremamente importante. Desde ir a um jogo de futebol, passar tempo com a namorada, ver um filme, assistir uma série. Talvez a gente não pode colocar isso tudo numa caixinha e falar esse filme tá me custando não sei quantos reais, não sei quantos milhares de reais. Não, a gente acaba... Não pode custar. Acho que a outra pergunta é a seguinte. Eu estou disposto a pagar por isso? Por exemplo, pô, eu estou disposto a pagar pra treinar meu jiu-jitsu. Entendeu? Pô, é um negócio que é importante pra mim. Então você vai começar a fazer suas escolhas pra saber o que é importante pra tua vida. Tem coisas que são importantes pra você. Ah, por mais que custe tanto. Foda-se, eu estou disposto a pagar. Então é o quanto que você está disposto a pagar aquilo ali. Porque, cara, se for colocar numa conta puramente financeira, é isso. Eu estou deixando dinheiro na mesa, desde que, obviamente, eu consiga produzir valor em cada hora trabalhada. Isso não é necessariamente verdade, mas digamos que seja, né? Eu consigo produzir valor em cada hora trabalhada, mas, pô, se eu não tiver ali no meu momento de treinar meu jiu-jitsu e tal, eu não vou estar bem de cabeça, eu não vou estar bem fisicamente e daqui a pouco eu não vou conseguir produzir. Então, de nada adianta. Então a gente tem que colocar isso em perspectiva, sim, mas saber que essa vida que a gente vive de produtividade, né? Isso é uma maratona, isso não é uma corrida de 100 metros. Então, pô, eu posso ter semanas ali que eu vou botar 70, 80 horas de trabalho, tem semana que eu vou botar 50. Aí pode ter outra semana que eu vou botar 90. Aí pode ter outra semana que eu vou botar 30. E isso é super normal, entendeu? A gente não é robô. A gente não consegue manter o pace, assim, o tempo inteiro. A gente tem picos de produtividade e baixas. É mais uma senoide, assim, do que uma linha cartesiana de crescimento reto. O que a gente tem que conseguir manter é uma média boa de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, pô, e aí, eventualmente, eu vou estar numa semana ruim, porque eu estou num período emocionalmente complexo e tal, e está tudo bem, entendeu? Desde que eu entenda que, cara, isso foi um período de baixa nessa minha senoide, só que agora, pô, como é que eu vou get on track de novo? O que eu preciso fazer para me manter produtivo? E aí vem outras coisas que eu imagino que o Volpo vai abordar, né? Coisas que a gente pode fazer para ser mais produtivo, desde alimentação, treino, sono, e todos esses fatores que compõem produtividade, né? Thales, tem uma coisa que você me ensinou antes mesmo da gente começar a trabalhar junto, que virou um pouco a chave na minha cabeça, que é colocar na agenda tudo aquilo que é importante. E estudos e treino estão entre as coisas importantes. Eu, pessoalmente, sempre tive o treino como uma coisa que eu faço quando não tenho nada para fazer, quando não tenho uma viagem, quando não tenho um dia cheio de trabalho, e você colocou ali uma pulga na minha cabeça que treino e estudo deveria estar na agenda. Como que você faz isso? Como que você organiza essa parte de, principalmente, daquilo que não é trabalho, né? Quando a gente pensa no trabalho, as reuniões que a gente tem, fica muito claro que aquelas são as prioridades do dia. Mas e esses outros pontos, principalmente, de treino e estudo? Vamos lá. Então, os times que ganham campeonatos são aqueles times que têm a maior concentração de talentos e a maior organização. E essa organização parte de uma agenda de treinos. Então, não adianta nada eu ter a maior concentração de talentos se eu não estou organizado e se esse time não está preparado, né? Se ele chegar sem condicionamento físico lá, eu posso ter os melhores jogadores de futebol do mundo sem condicionamento físico que eles vão alcançar na metade do primeiro tempo e acabar o jogo. A mesma coisa é para o trabalho. Se eu não preparo o meu corpo, se eu não preparo a minha mente, né? Através de uma qualidade boa de sono, de alimentação, de suplementação, eu não vou conseguir produzir. E eu já vivi os dois lados. Eu vivi o lado workaholic, que eu achava que eu me sentia culpado por fazer qualquer coisa que não era trabalhar, né? Porque dizia táxi. E era fácil viver isso porque, cara, eu vivia cada duas semanas de um fuso horário. Então, é uma loucura. Eu ficava rodando o mundo inteiro. Então, era muito fácil eu trabalhar o tempo inteiro, só parar de trabalhar quando eu dormia. Chegou um momento que eu vi que eu não estava produzindo. Eu estava olhando para a tela de computador. Existe uma grande diferença entre produzir e ficar olhando para a tela de computador. Você estar sentado em uma mesa não significa que você está produzindo. Às vezes você vai ser muito mais produtivo se você sentar ali durante seis horas realmente abaixar a cabeça e fazer do que você ficar 12 horas olhando para a tela e sendo que você trabalha 20 minutos, você fica uma hora no Instagram, aí mais 20 minutos, mas uma hora batendo papo no WhatsApp, você não está trabalhando, você está enrolando. É importante eu ter essa consciência porque, assim, você pode mentir para todo mundo, você só não pode mentir para você. Então, você tem que olhar e falar, cara, o que eu fiz de verdade hoje no dia? Quando você começa a fazer essa análise, é assustador, cara. O tanto que a gente procrastina. É assustador. Por quê? Porque a gente tem muito problema com attention span. É por isso que eu gosto de acordar cedo, assim. Porque a hora que as pessoas estão dormindo, então que eu consigo fazer as atividades que me requerem mais concentração e como eu sofro de TDAH grave, eu não posso ter ninguém, tipo, me importunando porque a atenção, cara, o poder de raciocínio é como se fosse um balão. Ele vai inflando. Se pinga uma mensagem ali, se alguém te chama, esse balão explode. Você tem que começar a encher ele do zero. Para quem tem TDAH, é ainda pior. Então, pô, meu horário preferido de estudar é na hora que eu acordo porque, pô, é a desculpa que eu me dou para eu poder ficar um pouco mais de preguicinha ali na cama, só que eu estou produzindo. Então, pô, é um ótimo deal que eu fiz comigo. Eu não gosto de acordar e sair levantando da cama. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de ficar um pouco mais na cama. Então, o que eu fiz? Eu falei, beleza, pode ficar um pouco mais na cama. Você vai estudar. Então, eu leio as coisas que eu tenho que ler ali. De manhãzinha, no silêncio. Está todo mundo dormindo. Ninguém enche o meu saco. Ninguém me manda mensagem. Então, isso ajuda pra caramba. O fato de colocar o treino, o estudo, o jantar com a namorada, o encontro com os amigos, minha agenda, cara, tem tudo. Tem a minha vida inteira. Até porque você não separa CNPJ de CPF na prática ali na agenda. Você é uma pessoa só. Eu não vou trabalhar, eu não transformo em outra pessoa quando eu entro no trabalho. E aí sai do trabalho, eu transformo. Não é assim que funciona. A gente é uma pessoa só. Então, eu boto ali tudo que é importante pra mim na agenda porque aí eu vou cumprir a minha agenda, que é o acordo que eu tenho comigo mesmo. Se eu não colocar o treino na agenda, se eu não priorizar o treino, eu não vou treinar. Se eu não treinar, eu vou ficar improdutivo, como era na época dos Itaques. Chegou um momento que, cara, que eu tava olhando pra tela do computador, mas produzindo de verdade e eu não tava. Minha saúde foi pro Beleléu. Foi o Volpe que me salvou. Me tirou desse buraco ali. Falou, cara, o que é isso? Vamos retomar esse negócio aí. Vamos get on track. E pra mim, me fez muito bem. Então, eu sempre recomendo às pessoas, ah, puta, você deveria treinar todos os dias. Pegar uma horinha ali por dia e dedicar a tua preparação física. Você deveria fazer a tua preparação mental pelo menos uma hora por dia. Então, pelo menos uma hora por dia eu vou ler algum artigo, eu vou estudar alguma coisa, eu vou ler uma notícia, alguma coisa que te faça ficar 1% melhor naquele dia ali, tá? Então, cara, eu usei duas horas de 24 e o resto eu tenho pra dormir, pra poder comer, pra poder fazer as coisas que eu tenho que fazer, pra poder trabalhar. Tá sobrando tempo. Todo mundo tem tempo. A verdade é que a gente arruma desculpa porque é chato. É chato treinar. É chato ler. Eu sei que é chato, né, pô? É difícil achar alguém e falar, nossa, eu amo ler, né? Eu amo treinar, assim. Por exemplo, eu amo fazer jiu-jitsu, mas fazer preparação física eu acho um saco. Mas tem que fazer, pô, porque senão eu vou machucar. Não vou conseguir performar no treino. É a mesma coisa aqui pra nossa produtividade. Então, eu recomendo colocar isso na agenda porque aí não tem desculpa. Então, o primeiro acordo que a gente fez é, eu vou cumprir a minha agenda todo dia de manhã. Segundo, eu vou colocar as coisas que são importantes na minha agenda. Se tá na agenda, eu pego e cumpro. Aí não tem desculpa, entendeu? Isso é parte do trabalho. Não dá pra poder dissociar, porque daqui a pouco você fica improdutivo ou você vai ter um problema com a tua autoestima, porque a tua saúde vai pro beleléu, a tua aparência vai pro beleléu. Então, puta, é uma série de fatores negativos que compõem esse problema de você não treinar que eu acho que fica muito caro pra você não colocar na agenda. Você tocou num ponto super importante, além que eu queria aprofundar um pouco, que é a rotina matinal. Existem dezenas, centenas de livros, Milagre da Manhã, o que os líderes, os maiores líderes fazem antes que você acorde. Enfim, tem vários livros aí sobre o assunto, muita gente falando disso. Eu queria saber você. Você já falou ali que começa o dia estudando. Quais são os outros rituais que você tem? Você é um cara que acorda super cedo, antes de sair de casa pra trabalhar mesmo? O que você costuma fazer? O que você já testou que de fato funciona ou que de fato não funciona? Cara, pra mim, assim, sem muita ciência. Eu fui fazendo as coisas que funcionam pra mim ao longo da vida. Eu sou um agraciado por Deus. Eu durmo muito pouco. 3% da população mundial consegue realmente descansar com menos de 6 horas de sono. O Volpe é um cara que já me testou e eu sou comprovadamente um desses 3%. Então, eu não preciso mais do que 6 horas pra estar completamente descansado. Pelo contrário, se eu dormir mais do que isso, é como se eu tivesse oversleptive. Sabe, quando você acorda, dormiu 10 horas, você acorda mais cansado? Se eu dormir 8 horas, pra mim, parece que eu dormi 10, 12. Então, eu acordo morto. Eu tenho que dormir menos do que isso. Tanto que eu não uso despertador. Então, eu vou dormir mais ou menos ali 11, meia-noite. Cara, dá 5, 6 da manhã ali. Eu estou despertando. Uma coisa que eu sempre faço é sempre deixar uma frestinha aberta ali onde eu vou dormindo pra eu acordar com luz natural. Eu odeio despertador. Eu não uso despertador mesmo. A não ser que seja um negócio, tipo, eu tenho um voo que é 4 horas da manhã, que eu sei que é muito longe do meu horário de acordar. Aí eu vou colocar. Agora, se for pro meu dia-a-dia normal, eu não preciso de despertador porque o meu corpo desperta. E eu vou te falar, algumas vezes, tipo assim, final de semana, por exemplo, eu me forço a voltar a dormir porque aí, cara, não tem o que fazer. Eu estou numa viagem e todo mundo dormiu tarde. Acontece às vezes, né? A gente está numa viagem, aí a gente vai, pô, fica bebendo ali, vai dormir 2 horas da manhã. Tá 6 horas e eu desperto. Mas eu sei que eu preciso dormir mais. Eu despertei porque é um hábito despertar. Aí eu me forço a dormir mais. Eu fecho o olho, fico concentrado ali, respirando. Aí eu consigo dormir mais. Mas não é um negócio tão natural assim pra mim eu conseguir passar muito dessa hora. Então, primeiro, uma frestinha pra poder me ajudar a acordar com luz natural. Acordou, eu tenho esse acordo comigo mesmo. Enquanto eu quiser ficar enrolando na cama, eu tenho que estar lendo. E a verdade é que, tipo assim, como é muito chato, porque eu lembro muito tempo, eu não consigo ficar mais de uma hora. Falo, tá, pô, tá bom, melhor eu acordar e tomar banho. Acordo e tome um banhozão. Uma parada que eu faço é eu entro no chuveiro com chuveiro quente e eu vou esfriando ele, brother. O último minuto do banho é aquela chuveirada gelada que dá aquela acordada, né? Porque você, pô, você faz seu corpo produzir adrenalina, né? Quando tem água gelada. Eu não sou o cara da banheira de gelos, para não ter a menor condição. Mas eu começo no chuveiro quentinho e depois eu dou uma chuveirada gelada pra dar aquela acordada ali. E aí eu vou pro meu café, eu não tenho hábito de comer de manhã, só tomo o café puro mesmo. E, cara, sai pro meu dia, né? Geralmente eu gosto de fazer um treino de manhã. Então, sei lá, segunda-feira eu faço um yoga de manhã. Aí, terça eu faço preparação física, quarta preparação física, quinta eu faço jiu-jitsu de manhã e na sexta eu faço preparação física. Então, basicamente, é isso que eu faço ali de manhã. E aí, pô, saio pro meu dia, né? Agora, esse é o meu modelo. As pessoas têm que encontrar o modelo delas. O que funciona pra mim é isso. E eu acho que, uma coisa que eu vejo é, às vezes as pessoas querem emular o modelo da outra pessoa, mas a vida dela não permita que ela durma cedo, né? A pessoa, pô, tem família e tal, chega tarde em casa, ela precisa dormir meia-noite, uma hora da manhã. Ela quer acordar às cinco, seis horas, mas ela precisa dormir até às oito. Aí eu acho pior, entendeu? Porque não é só sobre você acordar cedo, né? É óbvio que você tem uma vantagem competitiva sobre outros seres humanos se você acorda cedo. Preguiçoso tem mania de falar assim, ah, o que vale é o que você faz enquanto você tá acordado. Isso é papo de preguiçoso. Se você acordar antes, quando você conseguir fazer isso com saúde, né? Conseguir dormir o suficiente pra você, quando as pessoas acordaram, você já leu, você já se preparou, você já leu notícia. Cara, você tá na frente, não tem conversa. É tão simples quanto isso. Você tá na frente, né? E uma coisa que o Volpe me ensinou são os ciclos cicardianos, né? Então, o que que é isso? Ele falou, pô, é melhor pra sua saúde que você acorde com o raiar do sol e que você se exponha por pelo menos dez minutos à luz solar. Melhor ainda se não tiver nada refratário na frente, tipo, não tiver um vidro. Se for luz solar direto na cara por dez minutos, isso regula toda a tua produção hormonal, cara. E se você puder, isso aí, eu, por exemplo, nunca consegui, mas se alguém conseguir, no pôr do sol, você também se expor por dez minutos ao pôr do sol, isso regula completamente a tua produção hormonal. Porque no início da manhã, né, o pessoal fala muito mal do cortisol, né? Ah, que é o hormônio do estresse. Mas o cortisol, ele é um hormônio necessário. Porque o cortisol, ele começa a ser produzido ali no final da sua, da seu ciclo de sono, que é pra você acordar. E ele, durante a manhã, ele tá no seu pico. Que é a hora que você precisa dele pra acordar. Se você faz o seu ciclo cicardiano ficar regulado, ou seja, você olha pro pôr do sol, ele começa a baixar esse cortisol e daqui a pouco à noite, quando tá com a ausência da luz, nosso corpo é perfeito. Ele começa a produzir, então, a melatonina, que é o hormônio que te faz relaxar, que te dá sono. Cara, o mundo ideal é a gente ver isso. A gente sabe que a gente não consegue. A gente tem um problema de interferência de tela, a gente dorme com televisão, todas essas coisas que atrapalham. Mas o quão mais próximo eu conseguir fazer isso, melhor é pro meu corpo. Então, sim, é verdade, a ciência comprova, que quem acorda mais cedo tende a ter uma vida mais saudável. E, por consequência, você tem uma chance de ter uma vida mais produtiva. Agora, pô, acordei cedo, vou lá, vou ligar o Playstation e ficar jogando, não adianta de porra nenhuma. Tem dois pontos que eu aprendi aí, testando várias coisas também, Thales, que primeiro foi alugar uma bicicleta e colocar no meu escritório, lá dentro de casa. Então, eu acordo cedo, de novo, não consigo fazer isso todos os dias, mas os dias que eu, de fato, faço, faz uma diferença enorme no dia. Então, eu acordo cedo, coloco um curso, alguma coisa, no monitor da TV e fico fazendo bicicleta ali 20 minutos, 25, nada de, não é um aeróbico, só para dar uma acordada mesmo. E o segundo foram os audiobooks, que eu escuto muito podcast, só que qual que é o problema do podcast? Quando você pega um episódio de uma hora, você sempre perde ali cinco minutos de propaganda, mais cinco do convidado se apresentando. Então, o tempo líquido de conhecimento dando de podcast é muito baixo, né? Versus o total dele. Então, eu comecei a escutar audiobooks, que geralmente livros já são mais condensados, tem mais conhecimento ali por palavra, por minuto escutado, e eu fico escutando o audiolivro o tempo todo que não tem os cortes de começo, de fim, de propaganda, de podcast. Isso eu estou conseguindo consumir uma quantidade de conteúdo muito maior do que eu conseguia antes, exatamente por usar nesses momentos de bicicleta, de trajeto para o escritório, de trajeto para a academia e tudo mais. Então, eu estou sempre no mesmo tema, sempre na mesma linha de raciocínio e não quebrando com vários podcasts. Isso foi um game changer para mim. Acho que vale a pena você estudar e ver se faz sentido para a sua vida também. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso conteúdo sobre produtividade e priorização. Acho que de tudo que a gente falou aqui, de tudo que o Volpe traz para vocês nesse conteúdo também, acho que você não deveria simplesmente pegar e aplicar, e sim entender o que faz mais sentido na sua vida. Se você é uma pessoa que acorda mais cedo, como que você utiliza melhor amanhã? Se você não tem a possibilidade de acordar mais cedo, como que você continua sendo produtivo, independente desse horário de despertar que você tem? Então, o meu convite para você aqui é teste as coisas que a gente está trazendo aqui para vocês. Teste cada uma separadamente da outra para você ver o que funciona e o que não funciona. Não tente mudar tudo de uma vez e depois conte para a gente quais foram os resultados na sua vida e no seu trabalho. E aí, gostou da conversa? Se você quer ter acesso ao material completo, não se esqueça de se inscrever no link g4educação.com barra curso. O link está aqui na descrição desse episódio. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.